E mesmo com fornecedores sem receber há meses, alguns secretários municipais ainda não se atentaram à real crise financeira que atinge a Prefeitura. Apesar do valor não ser significativo, chama atenção a sua finalidade, a aquisição de balões de latex, ou seja, as famosas pexigas, para atividades realizadas pela Secretaria de Ação Social. Para tanto, a empresa vencedora do pregão eletrônico ganhou o contrato no valor de R$ 2.199,90, para fornecimento dos balões pelo período de 12 meses. É uma brincadeira e de muito mau gosto.